Metamorfoses Livro 2, de Ovidio, Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. De Paitonte Cadente, I. Paitonte, tendo descoberto que era filho do Sol, pedir ao Pai que o deixasse dirigir seu carro pelos céus, no que foi atendido. Porém, os cavalos do Sol estranharam o pouco peso do condutor e, percebendo que não havia um Deus a guiá-los, saíram de controle. O carro sai do curso, sobe aos céus e ameaça os astros. Paitonte está arrependido, mas é tarde. Dentro em breve, Júpiter será forçado a fulminá-lo para evitar a conflagração universal. Porém leve era o peso, era diverso daquele que os etontes conheciam. Quais sem lastro bastante os curvos lenhos são das ferventes ondas sacudidos. Tal, qual a leveza insólita pulando? Parece que vazio ou o carro foge. Eis a quadriga rápida percebe que os passos lhe não regem a mão de um lume. Eis salta impetuosa, e deixa o trilho, e bate o campo azul por nova estrada. Treme Faitonte, e como as rede as torça, e qual seja o caminho ele não sabe, e ainda, sabendo, não domar os brutos. Pela primeira vez se escandeceram. Os gélidos treões coa e tere flama, e banhar-se no pego em vão tentaram. Do pólo bacial vizinha a serpe, Dantes mole de frio, e não terrível, ganhou no estranho ardor braveza estranha. Disse, o botes, que a tremer fugiste, bem que esta ardiu, e te retenha o carro. Vê jazer muito ao longe mar e as terras o mísero Faitonte, amarelese, e súbito pavor lhe agita os membros. Seus olhos em luz tantem contra o noite, triste. Quisera já não ter tocado o coche do seu pai, já se arrepende de conhecer quem é, de haver podido o efeito conseguir do rogo incauto. Comentários, porém, e tontes são os cavalos do sol, Gramazá, Aiton, que arde em chamas. Habituados a carregar o peso de um deus, estranham o de Faitonte. A comparação é com navios, curvos lenhos, sem lastro, vocabulário náutico, peso que se mete no fundo do porão do navio que leva pouca carga. Barcos, precisam de lastro para equilibrar-se com a força das ondas. Caso contrário, são sacudidos com violência, precisamente como o carro do sol conduzido por Faitonte. O condutor é tão leve que, pelos pulos do carro, parece mesmo estar vazio. Eis a quadriga. Os quatro cavalos percebem que estão sendo guiados por um mortal, e se nervam. Saindo o curso, começando a ameaçar os astros. Faitonte tenta corrigir o curso, sem sucesso. Sofre de dois. Problemas. Por um lado, não sabe o caminho, e por outro, mesmo que soubesse, não conseguiria domar os cavalos. Segue-se a situação das constelações, que, como ocorre frequentemente em Ovidio, ofende as convenções literárias pela comicidade, num momento de tão grande tensão e drama. Acossados pelas chamas, os sete bois, septentriones, sete estrelas da ursa maior, tentam banhar-se no gelo do mar do norte. A constelação de dragão, serpe vizinha do polo glacial, uma serpente que teria sido lançada ali por Minerva para congelar, começa a agitar-se e ganhar ferocidade. O boieiro, Bootes, considerado uma constelação lenta por demorar para pôr-se no horizonte, tenta fugir do calor, mas é atrasado pelo seu carro de bois. Veja Zer, vendo que se afasta da terra, Faiton te é tomado pelo pavor, e arrepende-se. O medo, ocorre em três etapas, palidez, tremor nos membros, cegueira. Assim também o arrependimento, de ter tocado no carro, de ter descoberto que era filho do sol, de ter conseguido o favor que pedir ao pai. De envidiado amo, e... É a estância da inveja em gruta enorme, lá nos profundos vales escondida, aonde o sol não vai, nem vai favônio. Reinal e rigoroso, eterno frio, de úmidas, grossas névoas sempre e abunda. O monstro vive de vipérias carnes, dos seus tartários vícios alimento. Da morte a palidez lhe está no aspecto, magreza e corrupção nos membros todos. Olha sempre ao revés, ferrugem torpe nos asquerosos dentes lhe negreja. Vê-se o feo verdejar no peito imundo, espumoso veneno a língua verte. Longe o riso lhe jaz dos negros lábios, só se nos mais apranto a anela riso, em não vendo chorar lhe acode o choro. Não goza de repouso a um só momento, os cuidados que arroem não sofrem sono. Mirra-se de pesar, ao ver nos homens qualquer bem, rala, e rala-se a maligna, é verdugo de si, ódio de todos. Comentários. É a instância. A alegoria se dá mediante a personificação da inveja. Divide-se em duas, sendo a primeira mais propriamente uma alegoria da inveja em si, e a segunda, uma personificação do comportamento invejoso. Assim, ela se alimenta de viperias carnes, o que quer dizer que se nutre de coisas venenosas. E depois lemos que só se nos mais apranto a anela riso, que é como que uma tradução comportamental dessa alimentação viperina. Como a segunda parte é quase literal e dificilmente precisaria de explicação, vou concentrar-me na primeira, que é realmente alegórica. Gruta. A inveja vive numa gruta, primeiro porque se esconde e nunca se confessa como quem é. Ela, se baseia na combinação única entre o sentimento profundo de inferioridade e o impulso de afirmar exteriormente a própria superioridade. Essa contradição só pode persistir se não for exposta à claridade da consciência, na alegoria, à luz do sol, pois no momento mesmo em que digo, sou invejoso, a inveja se converte, ou numa admissão da minha inferioridade, ou num esforço sincero de competição com aquele que eu invejava. Acabando a absurda convivência dessas forças contraditórias na minha psique, acaba a inveja. Por isso ela se esconde e jamais se mostra a luz do dia. Em segundo lugar, ela vive numa gruta porque as grutas são frias. O frio significa isolamento, e a inveja isola os homens, já que os leva a odiar seus semelhantes. Se às vezes as multidões parecem unir-se em torno dela, isto não passa de ilusão, cada invejoso está completamente sozinho, e sua união é apenas uma coincidência estratégica de interesses. A umidade se explica porque a inveja vive de assaltos emocionais, não suportando a secura e claridade da razão. O frio do inverno também quer dizer velhice, infertilidade e desamor, em oposição à juventude, fertilidade e o amor da primavera. Como a inveja é amarga e improdutiva, é semelhante aos velhos, que só reclamam e não têm forças para fazer nada, e a terra castigada pelo frio, em que não se pode plantar. O monstro. A ferrugem, magreza e palidez significam a deterioração que a inveja traz para quem dela sofre, que é, em primeiro lugar, moral, mas não raro apresenta sintomas físicos e exteriormente visíveis. O invejoso vive com o coração cheio de amargor, feio, e para sentir como que um simulacro de vida, precisa ouvir todo gênero de comentários moliciosos, descobrir vícios e desgraças alheias, tudo isto é representado pela carne de víboras de que a inveja se alimenta. E, como diz o poema, possui também veneno próprio. Sua boca é um poço de malícia, capaz de encontrar defeitos em tudo e todos e maldizer todos os benfeitores. Olha sempre ao revés, obliquamente, porque esse modo de olhar significa despeito e ódio. Róin. Deve se pronunciar como uma sílaba só. Róin, para manter a métrica. De Evropa e Ovi-Rapta, Il. Il. Júpiter, apaixonado pela princesa Europa de Sidon, convoca Mercúrio e lhe ordena desviar o gado real, que pasta nos montes, rumo à praia, onde passeia a princesa. Tendo o arauto do Olimpo cumprido suas ordens, Júpiter metamorfoseia-se em um lindo touro e se mistura ao rebanho, já na praia. Passa, então a cortejar a donzela, que aos poucos toma confiança e sobe em seu lombo. Distraindo-a, Júpiter entra paulatinamente nas águas do mar e atravessa com a princesa para Creta, onde realiza seu intento. O grão jovem no céu Mercúrio chama e, sem lhe declarar o amor que o fere, vai, ministro fiel dos meus decretos, vai, filho meu, com a sólita pristeza. Desce a terra, lhe diz, donde se avista tua mãe reluzindo a cestra parte, e que os seus naturais se dão nomeiam. O armentio real, que ao longe a relva no monte anda a passer, dirige a praia. Disse, e já da montanha o gado expulso caminha à fresca praia, onde costumado Sidonio rei Mimosa filha espairecer, folgar costir e as virgens. A majestade e o amor não bem se ajustam, jamais o mesmo peito os acomoda. Do cetro à gravidade, enfim depondo o pai e o rei dos deuses, jovem, aquele que armada tem do raio a sacra destra, e que ao mínimo aceno abala o mundo, veste forma taurina, entre as manadas murgi e pisa formoso as brandas ervas. É cor da neve, que nem pés calcaram, nem coa as asas desfez o sul chuvoso, alteia airosamente o modo colo. Das espáduas se lhe pende, e bambaleia a candida barbela, as breves pontas de industriosa mão-lavor parecem. Ganham no lustre a perola mais pura. Não tem pesado seno, olhar terrível, antes benigna passe e alegra a fronte. A filha de Agenor admira o touro, estranha ser tão belo, e ser tão manso. Ao princípio, ainda assim, teme tocar-lhe, vai-se depois avizinhando a ele, e as flores que apanhou lhe aplica os beiços. Em loja pela relva salta e brinca, já põe na furvareia o nível lado. A virgem pouco a pouco o medo extingue, e agora oferece brandamente o peito, só para que lhe afague a mão formosa, agora as pontas, que a real donzela de recentes boninas lhe ingrinalda. Ela, enfim, que não sabe a que se atreve, ousa nas alvas costas a sentar-se. De espaço à beira-mar descendo o nome, põe mentiroso o pé na água primeira. Vai depois mais avante, enfim, nadando. Leva a presa gentil por entre as ondas. Ela de olhos na praia, ela medrosa segura uma das mãos numa das pontas, sobre o dorso agitado a outra encosta. Enfuna o vento a sussurrantes vestes. Despida finalmente a falsa imagem. Eis aparece o Deus, eis brilha jovem, e em teus bosques, ó Creta, amor triunfa. Comentários O amor que o fere. A saber, o amor por Europa, que fere Júpiter. Vai, ministro. Tudo isto é uma fala de Júpiter a Mercúrio, mas a indicação verbal, lhe diz, só aparece no terceiro verso da fala, entre parênteses. Poderia ser reordenado assim. E, sem lhe declarar o amor que o fere, lhe diz, vai, ministro Filo, etc. Tua mãe A mãe de Mercúrio é a estrela Maia. Os habitantes de Sidon, na Fenícia, atual Líbano, estariam do lado esquerdo, sexta parte, de Maia. Portanto, Mercúrio, que viaja por meio de suas sandálias aladas, deve usar a estrela de sua mãe como ponto de referência para encontrar Sidon. Além disso, observe-se que Maia é uma das Pleiades, grupo de estrelas que faz parte da constelação de Touro. A figura desta constelação é tradicionalmente explicada como sendo o touro que raptou a Europa, precisamente a história que será contada neste poema. O uso da constelação logo no começo do poema, quando o rapto ainda não aconteceu, é uma prefiguração codificada do que ocorrerá a seguir. Note-se ainda que o vídeo é cuidadoso na construção da fala. O fato de Maia ser mãe de Mercúrio é suficiente para justificar, segundo a verossimilhança, que Júpiter a escolha como referência astronômica, mencionando assim, veladamente, a constelação de Touro, da qual Maia faz parte. Dessa maneira, não parece que foi intenção de Júpiter confessar seus planos de transformar-se num touro. A relação entre a constelação e os acontecimentos seguintes passa por mera coincidência. E que os seus naturais Sidon nomeiam, os nativos dessa terra chamam-na de Sidon. A convenção, hoje é pronunciar Sidon com acento tônico na primeira sílaba, mas no verso de Bocage deve-se dizer Sidon, sob pena de estragar o ritmo. O armentio real dois pontos dirige a praia ao armentio real, que anda a passear a relva no monte, ao longe. Júpiter ordena a Mercúrio que desvia o gado do rei de Sidon, a Genor, dos montes para a praia. De fato, a filha do rei, Europa, costuma passear pela praia, e a presença do gado visa a tornar menos estranha a aparição de certo touro branco, Júpiter transfigurado. Já da montanha, o gado, expulso da montanha, já caminha para a fresca praia, onde a mimosa filha do rei Sidonio costuma espairecer, folgar com as virgens tírias. Disse, isto é, Júpiter disse, o conteúdo dos versos. A do Sidonio rei mimosa filha, a filha mimosa do rei Sidonio, a princesa Europa, que era filha de Agenor, rei de Sidon. Tírias Virgens Moças de Tiro, cidade próxima de Sidon. Em outra versão do mito, Europa vivia em Tiro, não em Sidon. A Majestade A transformação em touro por si já é espantosa. Sendo Júpiter o transformado, é um rebaixamento monstruoso. E já que é duplo o escândalo, primeiro pela metamorfose, segundo pela qualidade do metamorfoseado, é muito decoroso antepor-lhe uma observação ética, que suaviza o justo espanto do leitor, explicando de antemão que o amor erótico não coexiste com o respeito próprio. Além disso, por meio dessa sentença, a humilhação de Júpiter deixa de ser escandalosa e torna-se um contra-exemplo edificante. Todos os que ocupam alguma posição de importância ficam assim sabendo como são graves para eles os riscos do amor. Do cetro, quatro versos exaltam a condição de Júpiter como o rei dos deuses, com expressões como a gravidade do cetro, o pai e o rei dos deuses, etc., mas apenas dois versos são suficientes para manifestar a baixeza da forma taurina. Não cabe censurar Ovidio por ressaltar o caráter escandaloso da transformação. Escondi-lo é que seria, além de inútil, ímpio, pois não apenas seria incapaz de ocultar a humilhação de Júpiter como ainda ofenderia o senso moral dos leitores, a quem pareceria que o poeta tenta disfarçar o indisfarçável e esconder, por assim dizer, o sol com uma peneira. Faz bem Ovidio, então, mostrando claramente a vergonha de jovem como resultado nem faz tudo amor.